Ele queria que eu criasse uma religião, a última religião antes da chegada de Sofia. E essa é a história toda. E eu disse, olha, desculpa, eu não faço. Das duas, ou o maluco sou eu, ou é você. Porque se você é esse ser que sabe tudo, que diz que me escolheu, será que você não sabia que eu jamais iria fazer isso? Eu não tenho temperamento para fazer isso. Não, tem que fazer isso, senão sua vida vai virar inferno. E virou, até hoje. Por quê? Porque esses seres ficam em cima de mim. Então, eu, entre aspas, me recusei a fazer a tal onda de informação, mas me recusei até o limite em que percebi que ele ia jogar duro. Se ele mandar Abraão matar filho, então imagina, ele pode fazer qualquer coisa. E, infelizmente, foi isso que eu comecei a perceber. Eu disse, tá bom, eu vou produzir, mas é o que eu achar que devo fazer.